A oração de São Francisco de Assis. Acompanhe conosco. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. E onde houver o desespero, Senhor, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Amém. Convidamos você a vir se inscrever em nosso canal TV Bezerra de Menezes. Aproveite e deixe o seu like e compartilhe o nosso canal em suas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida.